SBT Folia A turma tem duas situações em comum. Amam o carnaval e trabalham na área da saúde. E foram essas duas paixões que levaram funcionários da Fundação Hospitalar de Santa Catarina em uma quinta-feira de carnaval com a intenção de animar os colegas a criarem o Bloco SOS. A Maria Helena é uma das fundadoras e colabora com o Bloco há mais de 40 anos. Começaram com a brincadeira do enterro da tristeza. E isso ela desfilou até na Avenida Paulo Fontes por alguns anos. Tinham as roupas alegóricas. O Bloco tinha diversos blocos com fantasias específicas e que faziam o grande Bloco SOS. Passou a se reunir aqui na General Vieira da Rosa e saiu os desfiles daqui pelas principais ruas do centro de Florianópolis. Na realidade o Bloco ele deu uma pausa e funcionamento lá para 88, 90. E em 95 ele resgatou a tradução do enterro da tristeza que nasceu lá na década de 60 em um antigo clube de paineiras, passando pela Boate Dizy, Clube Ipiranga, Batuqueiros do Limão, Saco dos Limões. E o Bloco SOS em 1995, uma antiga diretoria da Associação da Fundação Hospitalar, hoje a FESC, resgatou essa tradução do carnaval Ilhéu. E no ano de 2000, a nossa gestão do Bloco SOS, nós saímos aproximadamente com 300 foliões já com bateria no chão, enfim, tudo. E hoje a gente foi evoluindo através do apoio da imprensa, né, com a divulgação do Barco Fala Mané na época do saudoso Aldir Simões. Fomos evoluindo, colocamos um trio elétrico, agregamos, né, agregamos também personagens como o Coveiro, a Morte, enfim. Um desses personagens que o Jax falou é a viúva. Durante o ano, o Jorge trabalhava como enfermeiro. Hoje, ele está aposentado. Mas no carnaval, há mais de 40 anos, ele brinca a folia vestido como a viúva Carmen Lúcia. Ela é a viúva do Bloco SOS há 13 anos, a viúva oficial, aquela que chora junto ao caixão. Mas essa viúva foi escolhida com o concurso Carmen Lúcia. Como é que foi essa emoção? Por que você veio disputar para ser a viúva do Bloco SOS? Na realidade, eu já era viúva desde a década do Ipiranga. Porque como o presidente falou, o Bloco SOS foi inventado na década de 60, pelo Paineiras, passou para a Dizy. Daí o Ipiranga pegou e me convidaram para ser a viúva do Interno da Tristeza. Fui, depois passou por Limoeiro, a Tocqueira do Limão. Continuei sendo. Depois o SOS pegou o Bloco, o Interno da Tristeza. Aí teve um ano que eu fiquei cinco anos afastada, com problemas particulares. E o saudoso Amaral se substituiu muito bem. Aí ele veio a falecer, a gente teve uma perda muito grande. Aí fizeram o concurso. Eu me inscrevi em última hora, que eu não queria mais. Mas eu queria resgatar o meu público de alegria, né? E ganhei. E estou assim já há 13 anos só. Além de uma corte que é eleita todos os anos, o Bloco conta também com uma madrinha. Durante o ano, ela atua como técnica de enfermagem. Mas nos meses de janeiro e fevereiro, o compromisso é com o Carnaval. São 21 anos dedicados à folia. Em 2003, a Sheila foi rainha do Bloco. E pela dedicação, foi convidada para ser madrinha do Bloco SOS. É uma apaixonada pelo Carnaval. É uma emoção muito grande ser madrinha do Bloco SOS. A gente se diverte, passeia, vai em vários locais, monte de televisão. É muito bom, muito bom. E a transição entre a enfermagem e a alegria é justamente isso que eu falei agora. É emoção, é emoção. Emoção e nervosismo que tomam conta do Rubens também, que ama o Carnaval. Ele ajudava a salvar vidas e trabalhava como motorista de ambulância. Hoje está aposentado e agora tem ainda mais tempo para se dedicar à folia de Momo. Afinal, são 50 anos de Carnaval. Ele é um dos fundadores e atualmente o vice-presidente do Bloco SOS, que com muito orgulho ajuda a colocar na rua para animar a capital. Sim, participei do Carnaval com muita alegria, né? Com muita alegria. E saí com um bebezão na praça também. Todo mundo bate foto, todo mundo me chama. E o Carnaval é isso aí, para mim é um sonho. E sem o Carnaval não consigo ser nada. A minha esposa me pega no final do Carnaval de Faldão, me leva para casa. E tem dia que nem sei que horas que eu cheguei, não tem? E esse ano vai ser a mesma coisa. Mesmo que eu pirei a coluna, mas estou no Carnaval de novo. São 15 anos enterrando a tristeza, fazendo esse povo cantar. Oi, abram alas para alegria, que o arrastão do SOS vai passar. São 15 anos enterrando a tristeza, fazendo esse povo cantar. É hoje que esse povo vai enterrar a tristeza, hein, Fernanda? Já enterrou a sua? Ainda não. Também não. Vamos saber se a Marja Nunes já enterrou a tristeza dela? Vamos ver. Ela está ao vivo na Ercílio Luz. Concentração do bloco SOS tem movimentação. Lá já, Marja. Pois é, Fernanda. Essas horas já tem gente se preparando. Eu sabia que era mais tarde, mas Marja, já tem povo aí pronto para enterrar a tristeza? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia. Aqui na Ferida Cílio Luz, o clima é de Carnaval Centrão de Florianópolis. Pessoal do bloco SOS, está todo mundo aqui, ó, super concentrado. Jax, vamos falar agora, então, a partir de que horas o pessoal já pode chegar para enterrar a tristeza nessa quinta-feira. Bom dia, porque ninguém almoçou ainda, né? Bom dia para quem não almoçou, para que não sejam bem, mas estamos aqui desde sete da manhã. A concentração começa às 14h com o DJ. Às 16h vai ter banda do Pagode, Grupo Doce Querer. E às 19h30, largada com a banda do Ribeirão da Ilha, a tradicional banda do Zé Pereira, com três trilhos elétricos e o Arrastão da Alegria do SOS, abrindo e dando a largada do Carnaval de Florianópolis. Largada do Carnaval de Florianópolis, vou pedir para essa mulherada toda a sambar, porque a corte aqui é bonita, tem samba no pé. Todo mundo empolgado começando essa semana do Carnaval. E falando agora um pouquinho dos serviços aqui, como é que é a estrutura do Carnaval de Florianópolis. Aqui do meu lado, o superintendente de turismo da Prefeitura Municipal, Vinícius de Luca. Bom, vou começar perguntando, né, qual a estrutura que o público encontra no Carnaval de Rua esse ano 2020? Boa tarde, Vinícius. Bom, boa tarde. A Prefeitura apoia esse ano 82 blocos de Carnaval no centro e nos bairros, sem dinheiro público. E nós temos uma estrutura muito maior do que em anos anteriores, sobretudo no que diz respeito a banheiros químicos, por exemplo. Vamos trabalhar com quase 2 mil diárias de banheiros. Só nos anos da cidade serão quase 400 banheiros. Hoje mesmo no SOS, aqui em todo o percurso, nós vamos ter banheiros na concentração, no trajeto e também na região da Praça 15. Além disso, nós vamos esse ano, pela terceira vez, fechar a Praça 15 com tapumes para evitar a depredação. Esse ano também nós criamos lá no novo Largo da Alfândega, alguns corredores para as pessoas possam acessar da Praça 15 até o mercado público, também a Arena School. E também vamos fechar a fachada do Museu Cruz e Souza, do Palácio Cruz e Souza e do Museu Franópolis também, para evitar qualquer tipo de problema. Um esquema especial de trânsito, também com mais ônibus extras, nós estamos programando desde hoje até a quarta-feira de cinza, para que a gente consiga adequadamente curtir o Carnaval. Além disso, nós vamos ter o maior número da história de lixeiras e residuários, o pessoal da Concap trabalhando muito arduamente. A gente pede, claro, todo aquele respeito, que as pessoas coloquem o lixo nas muitas lixeiras que estarão lá. De qualquer forma, a Concap estará a poços para fazer o recolhimento de maneira bastante rápida. Bom, além da coleta de lixo, temos também a questão do funcionamento da saúde, de segunda-feira, dia 24 e terça-feira, dia 25. Os centros abrem a uma hora da tarde, na quarta-feira, de cinzas e normalmente estarão funcionando nesta sexta-feira. As UPAs permanecem também abertas. Secretário de Educação, as unidades também estarão fechadas agora no começo da semana, né? Sim, exatamente. Estão fechadas e retornam na quarta. Assistência social, a gente também vai ter atendimento, não teremos atendimento, vai estar fechado após o almoço, a partir de hoje. Continua fechado até o dia 23. Quero agradecer aqui, superintendente de turismo da Prefeitura de Florianópolis, Vinícius de Luca, que está aqui no sol com a gente, nesse esquenta do bloco São Mais Eu. Obrigada aqui pelas informações e a gente vai continuar acompanhando aí como é que é o desenrolar do carnaval na Ilha da Magia. Uma boa tarde e um bom carnaval. Obrigado, a disposição. E a gente continua aqui no Sou Mais Eu. Sou Mais Eu? Não, Sou Mais Eu é sábado. Aqui é o SOS, mas é tudo carnaval e carnaval de rua. Porque o bloco SOS, ele vai para a Praça 15, ele passa pelas principais ruas de Florianópolis. O pessoal de casa já acompanhou um pouco da história de como nasceu o bloco SOS com os funcionários da área de saúde. E esse pessoal que trabalha o ano inteiro na área de saúde, vem para essa época de janeiro e fevereiro para trazer alegria para o público. E eu vou chamar agora a viúva, a viúva vem para cá, porque a viúva, olha só, o look pronto para chorar aqui junto com o defunto. A viúva está empolgada? Claro, né? A gente hoje enterra é a tristeza, né? Então vamos botar alegria para esse povo maravilhoso, convidando assim a todo mundo hoje, às 19h30 aqui, sair desse cortejo, para enterrar a tristeza. Hoje é só alegria. Isso aqui é só uma coisa básica. Logo à noite tem outro lookzinho assim, especial para mostrar para o público. Lookzinho especial. Agora, olha só, eu preciso dizer para vocês, ele não estava, na matéria ele apareceu, mas ele não falou. Mostra, vou pedir para o Ramon mostrar, a morte. Olha só, a morte é a que mais ri. Ele é conhecido como sorriso, mas não é à toa, viu gente? Ele ri o tempo inteiro. Foi assim também no dia da gravação. É só risada, só risada. Agora vocês estão vendo um momento aí que o defunto acordou, levantou, porque essa é a quinta-feira de carnaval, é o enterro da tristeza. Ninguém fica mais triste a partir de hoje até a quarta-feira de cinzas. Essa é a alegria do bloco SOS, tradicional aqui de Florianópolis, que retornou para o carnaval em 1995. E aqui comigo, olha só, a rainha. Deixa eu passar para cá. Rainha está lindíssima. Qual o segredo para não deixar a maquiagem derreter nesse calor? Olha, impossível com esse sol, mas a gente continua com sorriso no rosto e tentando transmitir alegria para ninguém perceber que a maquiagem já era. O componente principal é a alegria. Jax, pessoal que quiser encontrar o bloco SOS no caminho, não consegue chegar para a concentração. Quais as principais ruas que o bloco vai passar? O bloco sai aqui da Avenida Estilo Lúcio, com a Avenida Mauro Ramos, antiga rodoviária, concentração. Ele percorre a Avenida Estilo Lúcio, como eu falei, a Rua Anitta Garibaldi, Rua dos Ilhéus, passando de fronte à Catedral, com destino à Praça Fernando Machado, próximo ao Largo da Alfândega. Ou seja, durante o trajeto, quem quiser chegar, pode ir chegando, pode ir se juntar ao grupo e curtir o arrastão. É só se juntar ao grupo e o arrastão da alegria do SOS, é só chegar com abadá, sem abadá, é só trazer alegria, vem crianças, adultos, idosos, é o carnaval do SOS, é isso aí, é do povão. Desejar um bom carnaval para o pessoal do bloco SOS. Vamos relembrar um pouquinho de tudo que a gente mostrou no SSBT Folia. Na sexta-feira passada a gente abriu a série mostrando o berbigão do Boca. Na segunda-feira mostramos a história do concurso Pop Gay. Na terça-feira, o carnaval de rua com o bloco Sou Mais Eu. Na quarta-feira, os carnavais de Santo Antônio de Lisboa e também do Samba Aqui. E hoje, o bloco SOS. Esse é o carnaval de rua de Florianópolis, onde tudo começou, né? Do intrudo, as primeiras manifestações carnavalescas em torno da Praça XV. A gente passa pela história das grandes sociedades, pela formação das escolas de samba aí no final da década de 40, início da década de 50. E quem resiste a isso tudo? O carnaval de rua. Porque esses blocos, todos esses que eu citei aí, o bloco SOS, o bloco Sou Mais Eu, o Pop Gay veio um pouco depois. E aí está o enterro da tristeza ao vivo do centro de Florianópolis. A Marja Nunes mostrando tudo pra gente, os detalhes ao vivo desta concentração que já começou na Avenida Ercílio Luz. Agora, durante a tarde, é só festa. E lá no começo da noite, sai o arrastão pelo centro de Florianópolis, nas ruas do Centro Histórico, até chegar à Praça Fernando Machado. Enterro da tristeza, Marisa. Enterro da tristeza, hein? De triste não tem nada aquela tristeza. A tristeza estava mais feliz que muita gente ali, né, Fernando? Fica o convite pra vocês, então, hoje, abrindo nessa quinta-feira de carnaval aí.